Olá, muito bom dia pra você que acompanha a programação ao vivo da TV Alesi, estava nesse exato momento acompanhando a sessão plenária desta quarta-feira, dia 24 de maio de 2023, deputados estaduais utilizando a tribuna no pequeno expediente e também no grande expediente. Assuntos diversos, temas que foram trazidos pelos deputados estaduais na manhã de hoje durante os trabalhos. Nós vamos iniciar a conversa com a deputada Linda Brasil, que utilizou a tribuna hoje no pequeno expediente e também no grande expediente. A deputada no pequeno falou sobre a questão da criança que morreu necessitando de um leito de UTI no Hospital Fernando Franco e Nossa Senhora do Socorro. Também falou sobre a questão de um portal, na verdade, o NE Notícias divulgou a questão de a contratação de serviços hospitalares e visto que essa mesma empresa pertence ao superintendente do SAMU aqui em Sergipe. E no grande expediente, a deputada falou sobre o novo ensino médio, aí vai fazer um evento, inclusive um seminário sobre o novo ensino médio e também falou sobre violência nas escolas. Vamos iniciar falando, deputada, sobre a questão levantada pela senhora da triste notícia da criança que morreu precisando de um leito de UTI. Isso, bom dia. Bom dia a todas, todos e todos. Realmente é muito triste a gente saber que uma criança chega a óbito por falta de um local. A gente sabe que nesse período das síndromes gripais, as unidades de saúde estão superlotadas, mas eu acho que nessas situações é devido que haja um maior incentivo do Estado para que garanta um tratamento adequado. E outra questão que muitas vezes o processo de regulação dessa fila de espera para as UTIs, elas não andam de não há um diálogo. Já recebi várias denúncias sobre a espera para que essas pessoas, não só UTI pediátricas, mas outras UTIs, que essas pessoas possam ser relocadas em hospitais que tenham essas UTIs. Então é uma situação grave, eu fiquei muito triste. Também a gente trouxe essa denúncia que a gente recebeu sobre esse ato administrativo que favorece essa empresa do superintendente da SAMU, porque também a gente já tinha recebido algumas denúncias anteriormente de alguns funcionários sobre algumas questões de sucateamento lá da saúde, alguns profissionais sem condições de trabalhar, as marcas, as ambulâncias e também sobre essa questão de que muitos editais são dessa empresa. E a gente até já solicitou um ofício requerendo informações desses editais, de como foi realizado, que é esse uma das atribuições de nós, legisladores, que é fiscalizar como está sendo desenvolvidas as atividades ligadas ao governo do Estado. Deputada, no grande expediente, digamos que o seu assunto central foi em relação ao novo ensino médio, o seu mandato vem trabalhando e estudando sobre esse tema também. Hoje na tribuna a senhora pode falar um pouquinho sobre essa questão. A senhora é a favor ou contra o novo ensino médio? Totalmente contra o modelo. Que haja uma reforma no ensino médio, a gente já estava querendo, mas não da forma que foi construído, pensado. Com pessoas, como eu disse na tribuna hoje, que são ligadas ao grande empresariado que, de uma certa forma, precariza o trabalhador e as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadores. Então, ontem, a gente, a nossa mandata no nosso GT, que é o Grupo de Trabalho e Educação, realizou no Centro de Excelência, professor José Carlos, lá no Grajeiro, um seminário falando sobre o ensino médio. Foi ontem, hoje a gente vai falar sobre, também no mesmo local, sobre violência nas escolas. E vários palestrantes trouxeram algo grave, várias informações graves, como a precarização da qualidade do ensino, desse novo ensino médio, principalmente porque esse novo ensino médio só está sendo realmente aplicado nas escolas públicas. E isso, de uma certa forma, disciplinas que são importantes para que os alunos possam realizar tanto o Enem, outros concursos, eles não têm acesso, não têm acesso às informações, porque no terceiro ano, disciplinas como matemática, português, elas não são ofertadas nos dois semestres, só em um semestre. Disciplinas como português, né, ou como história também, geografia, filosofia, só coloca em um ou dois semestres nesses três anos. E outra questão importante é que a Fundação Lehmann, que apoia e que está dando, que criou, na verdade, que foi responsável pelo novo ensino médio e que está articulando, não só aqui no Sergipe, mas nacionalmente, é o dono da Fundação Lehmann, é o mesmo dono da Burger King, um dos donos da Burger King, né, que recentemente aqui no Sergipe teve um caso de repercussão pública, né, que foi de um funcionário, não só aqui no Sergipe, mas no Brasil, de um funcionário que, por péssimas condições, por não ter ninguém para substituir, por ser uma recomendação de não sair do local de trabalho, acabou fazendo xixi nas próprias causas, né, foi um vídeo indignante, eu chorei muito, eu fiquei muito mal vendo aquela situação, porque ali é uma situação de várias outras locais de trabalho que precarizam. Então, o que a Fundação Lehmann, que também é dono dessa empresa, né, como as americanas também, que teve um rombo de 43 bilhões, que interesse tem? É formar os alunos para trabalhar nessas empresas? Que esses alunos aceitem, né, que esse jovem, no futuro, aceita essas condições péssimas de trabalho? Então, ontem o debate do ensino médio foi sobre isso e outros pontos importantes sobre a questão da concorrência, né, que os alunos do ensino público acabam sendo, tendo desvantagem em relação, quando vão concorrer a cursos, principalmente medicina, cursos que há um grande número de concorrentes. Então, é muito importante que a sociedade saiba e que não aceita esse discurso, ai, maravilhoso, é uma reforma, é uma reforma, mas que reforma? Será que contempla mesmo as pessoas, né, principalmente aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade social ou vai contemplar só algumas pessoas que já tem, já vivem, né, em situação, né, de privilégio na nossa sociedade? Ok, deputada, muito obrigado pela sua participação, um excelente dia para a senhora, viu? Que agradeço a oportunidade e até amanhã. Até amanhã, deputada Linda Brasil, participou aí da sessão plenária no Pequeno, no Grande Expediente. Vou falar agora com o último orador do dia, que foi o deputado Manuel Marcos, falou, inclusive, sobre um assunto chato, mas um assunto que é necessário falar, é necessário chamar a atenção da sociedade em relação ao racismo. O deputado Manuel Marcos trouxe aí o exemplo do jogador brasileiro, Vinícius Júnior, que joga no exterior e que vem recebendo vários ataques na internet, nos campos de futebol, comentários racistas, né, atitudes racistas contra esse jogador. E o deputado se solidarizou com o jogador e pôde, em curto prazo de tempo, levantar esse tema aqui entre os deputados estaduais. Uma manhã produtiva sobre o assunto, né, esse deputado, bom dia. Sem sombra de dúvida, meu filho, porque é plausível que está na imprensa mundial aquela situação preconceituosa daqueles torcedores espanhóis contra o nosso brasileiro, Vini Júnior. E eu disse aqui no pronunciamento hoje, Vini, pela sua magnitude, você veja como as pessoas não sabem mensurar o valor das coisas e só avalia pela cor da pele. Vini Júnior hoje vale um bilhão de euros. Aqueles torcedores daquela ação preconceituosa não valem um euro. Então, Vini, você tem muito mais valor do que ele. Não se cuve. Eu já passei também como isso, por ser uma criança negra, pobre, vinda de Santo Amaro das Botas e querer ser médico. Mas eu não me cuvei, Vini. Assim como você não vai se cuvar para ser o melhor jogador do mundo, eu procurei ser um dos melhores médicos no estado de Sergipe pela minha simplicidade e pela competência que eu tive que adquirir em função de ter que estudar muito para chegar onde cheguei. Então, que todos os brasileiros se somem. Brasileiros, nós somos 74% da população brasileira afrodescendente. Nós só temos 26% de pessoas ditas brancas e amarelas. Mas a maior população brasileira são de afrodescendentes. É porque o brasileiro não descobriu ainda a sua cor. Muitos preferem ser pardo, que é uma cor que eu não quero nem descrever, de quem dizer que é negro. Isso é uma falta de vergonha, uma falta de cultura, uma falta de competência. Eu, como médico, sei que na hora que o indivíduo morre, quem é branco fica preto. E quem é preto vai se enterrar com a sua mesma cor. Porque quando o indivíduo é extremamente loiro, que ele infarta, ele fica preto. Entendeu? Então, nós somos seres humanos. Nós somos iguais. Eu demonstrei isso mostrando competência de uma criança negra, pobre, que estudou. O que transforma, o que iguala ao homem é escola igual para todos. É oportunidade igual para todos. Então, querido Vini, receba a minha solidariedade. Mas deles, eu não tenho raiva. Eu sinto pena que ele não tem a capacidade de ver você pela sua competência como atleta de futebol. Não ver você com um homem extraordinário, que leva para a Espanha o sabor do melhor do Brasil. Eles não têm capacidade, não têm inteligência. É por isso que eu digo, se eles são brancos, é porque ele não pode estar exposto ao sol que nós estamos, Vini. Recebendo, banhado por aquele sol da Guanabara. Você tinha que ter essa cor para ter menos câncer de pele. Eles vão ter muito mais. Muito obrigado, deputado, pela sua participação. Excelente dia para o senhor. Abraço, meu filho. Muito obrigado por essa oportunidade. Quero me dirigir a todos os seus telespectadores aqui da Lese. Desculpe esse desabafo. É porque também eu sofri na pele tudo isso que Vini está sofrendo hoje para chegar a ser médico. Mas cheguei. Mostrei que é com a inteligência que a gente pode demonstrar a nossa igualdade. Ok, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Excelente dia para o senhor. Até a próxima. Muito elegante, muito competente no que faz. Parabéns você também, meu filho. Obrigado. É isso, deputado Manuel Marcos, em seu lugar de fala, né? Falando sobre essa questão do racismo. Afinal de contas, ele também já sentiu na pele alguns desses ataques, efeitos do racismo ao longo da sua história. Mas hoje, durante a nossa sessão plenária, nós tivemos a participação de outros deputados estaduais. Quem iniciou os trabalhos hoje, o primeiro orador na tribuna do plenário Pedro Barreto de Andrade, foi o deputado Garibaldo Mendonça, que falou sobre o dia do milho. Esse alimento tão importante que agora, no mês de junho e julho, ganha o protagonismo dos pratos juninos, e claro, Sergipe como um dos principais produtores do grão para outros estados e até para fora do país. O deputado Jorge Passos iniciou a fala sobre a questão dos leitos de UTI pediátrica no estado de Sergipe, chamou a atenção ao governo do estado, citou a morte da criança que aguardava o leito de UTI lá no Hospital Fernando Franco, em Nossa Senhora do Socorro. O deputado, a deputada Linda Brasil já esteve aqui conosco e falou sobre os seus assuntos. O deputado Marcos Oliveira falou que na última sexta-feira, Itabaiana presenciou dois grandes momentos. Um desses momentos foi a inauguração da reforma de uma escola e o outro, a inauguração de um novo posto de saúde para a comunidade de Itabaiana. Um outro feito que foi trazido pelo deputado Marcos Oliveira em relação a Itabaiana, foi que o Tribunal de Contas do estado de Sergipe consagrou o município com a classe B com relação ao alto índice de gestão para a gestão municipal que hoje está na cidade de Itabaiana, Sergipe, a nossa cidade serrana. No grande expediente, o deputado Ibrahim Monteiro falou sobre a questão de um sistema de captação de água que ele próprio visitou em um dos municípios do estado de Alagoas, em relação ao armazenamento e aí trazer para Sergipe esta opção que, sem dúvida nenhuma, pode melhorar os períodos em que a seca castiga o solo sergipano. O deputado Marcos Oliveira falou também no grande expediente sobre a questão do ICMS. Ele disse que aguarda aí um posicionamento do governo do estado porque a questão do ICMS para o fundo de combate à pobreza, em relação aos itens supérfluos que foram garantidos aí por decreto regimental do governo do estado, ele disse que aguarda aí que o governo possa, ele fez uma moção inclusive para que o governo possa revogar isso porque ele não considera alguns itens que estão lá na faixa de supérfluos como supérfluos. Há exemplo do papel higiênico, há exemplo do açúcar, há exemplo da carne, há exemplo do creme dental. O deputado falou sobre isso na tribuna também na sessão plenária de hoje. Esses foram os destaques da sessão, mas nós vamos acompanhar o que foi destaque ontem, o que os deputados falaram na tribuna. Vamos acompanhar. O pequeno expediente da primeira sessão plenária da semana na Alese foi aberto pelo pronunciamento do deputado Geórgio Passos, do Cidadania, que destacou a passagem do Dia do Defensor Público, celebrado em 19 de maio. O parlamentar também citou uma decisão da Justiça que suspendeu o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Educação para a contratação de psicólogos e assistentes sociais. Nossa tese foi acolhida mesmo após a manifestação da PGE. E nesse sentido, a gente espera aí que o governo possa realizar concurso público. Concordamos e entendemos a necessidade do psicólogo e o da ciência social nas suas atividades, mas queremos que essa contratação seja para o concurso público. Na sequência, o deputado Luciano Pimentel, do PP, usou a tribuna para falar sobre a participação dele na última reunião da Unale, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde foram debatidos diversos temas. Tive a oportunidade de falar sobre temas da atualidade, sobre distribuição de recursos pelo governador, pelo governo federal, naquele tempo que tantas questões importantes da história do Brasil nós vivenciamos e o Brasil, muitas das decisões foram naquela casa. Então, para nossa satisfação, tivemos a oportunidade de fazer um pronunciamento no Palácio Tiradentes, uma sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O deputado Cristiano Cavalcante, do União Brasil, também usou a tribuna para citar o dia da Defensoria e do Defensor Público. O parlamentar também falou sobre uma ação realizada pelo órgão, onde diversos serviços foram prestados à população. Ele citou ainda um evento que debateu a mobilidade urbana em Aracaju. Diante da importância dessa temática e da necessidade de mantermos um debate constante sobre o tema, gostaria de parabenizar o presidente da Fetrause, Alberto Almeida, e a superintendente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju, Raíssa Cruz, pela realização de um debate tão oportuno para a nossa capital, Aracaju, e para o nosso Estado. A deputada Linda Brasil do PSOL chamou a atenção sobre os transtornos causados pela chuva intensa que atingiu o Estado desde o último fim de semana. A parlamentar também fez um convite ao público para participar de um seminário que irá debater o novo ensino médio. A gente vai estar realizando hoje, às 14 horas, no Centro de Excelência José Castro de Souza, no bairro Grajeru, esse seminário para debater não só a extinção desse novo ensino médio, mas que ele seja, a reforma real seja construída com a participação de alunos, alunas, estudantes e toda a sociedade civil organizada. Em questão de ordem, o deputado Garibaldi Mendonça, do PDT, pediu a palavra para se solidarizar com o jogador Vinícius Júnior, vítima de racismo durante uma partida de futebol na Espanha, onde ele atua. Hoje é tema de pauta nacional, internacional, todo mundo falando sobre isso. Então, fica aqui, grande parte dos parlamentos brasileiros, todos prestando essa homenagem, essa solidariedade, esse grande atleta brasileiro, que é Vinícius Júnior. Então, fica aqui também, essa nossa moção de solidariedade a esse grande atleta brasileiro. Ontem à tarde, quem recebeu o título de cidadania sergipana foi a deputada Carminha Paiva. Carminha Paiva, que teve a maioria do seu eleitorado na cidade de Nossa Senhora de Socorro, mas a deputada é de Paula Afonso, na Bahia. Vamos acompanhar. O ambiente estava repleto de amigos, autoridades, familiares e especialmente do esposo da deputada, que marcaram presença nas galerias da Alese para celebrar esse momento especial. O plenário, por sua vez, também estava lotado, com uma atmosfera de gratidão e reconhecimento à homenageada. Carminha é uma referência para todos nós, não apenas como profissional da assistência, mas fundamentalmente como mulher, como mãe, como uma cidadã engajada nos processos de sua comunidade. Socorro deve muito ao trabalho dela, à preocupação, mas acima de tudo ao cuidado com aqueles que estão na condição mais vulnerável, como crianças, adolescentes e idosos. Então, é uma referência como ser humano para todos nós. Ela merecia isso, não só aqui, como em Socorro, que ela já recebeu. É honra, um mérito para ela e para a gente também é uma coisa extraordinária. Carminha é uma pessoa maravilhosa, assistente social de carreira e de coração. Uma pessoa vocacionada, onde tem todo um trabalho voltado para o assistencialismo de todo o povo sergipano, em especial dos socorrências. Uma pessoa que está sempre de mãos abertas, de braços abertos para acolher as pessoas que precisam. É um reconhecimento de todo o trabalho, toda a dedicação, onde ela trabalhou na Crinese por mais de 15 anos, procurando sempre servir as pessoas. Fez uma experiência como secretária da agência social de nosso Socorro, uma experiência positiva. E hoje a Assembleia dá esse presente, né? Esse presente para a Carminha, reconhecendo o seu trabalho, a sua dedicação, a sua luta, o seu empenho pelo próximo. E a gente fica feliz, feliz mesmo de estar aqui participando desse momento tão importante na vida dela. Emocionado, o irmão da homenageada relembra a sua trajetória. É uma satisfação muito grande da família, da minha mãe. Estamos aqui hoje, ela recebendo esse título de cidadão, que é bem merecido. E a família só tem a agradecer ao povo socorrência, ao povo aracajuano, que dedicou esse título a ela. E para a gente é muito emocionante. Natural de Pernambuco, Carminha Paiva passou a sua infância e adolescência em Paulo Afonso, na Bahia. Porém, ao não encontrar oportunidades de emprego na cidade baiana, ela encontrou em Sergipe uma chance de estudar e trabalhar, em busca de seus sonhos. Desde 1989, Carminha chama Sergipe de lar, estabelecendo uma forte conexão com a terra sergipana. Durante a sessão, Carminha destacou a sua trajetória e agradeceu a todos que contribuíram para o seu crescimento pessoal e profissional. Ela ressaltou a importância de Sergipe em sua vida e seu compromisso em retribuir o acolhimento e as oportunidades que recebeu. É um momento muito feliz e sou muito grata à minha amada deputada também, Lidiane, por ter me escolhido para me entregar esse título que eu tanto almejava receber em minha vida. Então, estou muito feliz mesmo de toda a minha trajetória de vida, de ter chegado aqui, de ter vindo de baixo, mas graças a Deus, enquanto ser humano, enquanto mulher, está aqui hoje representando todas as mulheres de Sergipe e está ocupando uma cadeira aqui na Lese. Diversas autoridades estiveram presentes na cerimônia, entre elas o conselheiro José Carlos Felizola, que ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela parlamentar. Para mim é uma honra participar desse evento, uma solenidade tão importante para a deputada Carminha, mas também para todos nós sergipanos. Afinal de contas, é uma figura que, como se disse, empresta o seu trabalho, a sua competência e seriedade ao povo do nosso Hora de Socorro e hoje, como deputado estadual, tem levado para todo o Estado de Sergipe a sua experiência. E eu vim aqui, tenho a honra de estar aqui hoje representando o Tribunal de Contas do Estado, trazendo um abraço da instituição, um abraço de todos os conselheiros, reconhecendo assim o trabalho edificante que a nossa deputada Carminha tem feito no Estado de Sergipe. A autoria da homenagem foi da deputada Lidiane Lucena, que ressaltou a trajetória admirável de Carminha, cujo trabalho incansável e dedicação exemplar conquistaram o coração de todos os sergipanos. Ela tem uma história muito bonita, de muita luta, de ser feirante, esse trabalho à frente da Secretaria de Assistência Social e Nossa Senhora do Socorro, um trabalho muito bonito com crianças, com adolescentes, com idosos, então nada mais do que justo. Carminha, inclusive, que é do meu partido também, do Republicanos, uma das mulheres, dos 24, só são cinco mulheres, então eu acredito que precisa de uma mulher para outra mulher, de uma deputada para outra deputada, de uma mãe para outra mãe, e é mais do que merecido. Carminha está recebendo esse reconhecimento. A entrega do título de cidadania sergipana Carminha Paiva reforça o reconhecimento de seu comprometimento com a comunidade. A sessão solene foi marcada por momentos de emoção, aplausos e a certeza de que a deputada continuará a contribuir para o desenvolvimento do Estado de Sergipe. Parabéns à deputada Carminha Paiva, que já era sergipana de fato, e agora sergipana de fato e de direito. Agora 11 horas e 43 minutos, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba TVAlese 5.2, no Twitter, arroba TVAlese, no QR Code que está na tela, você vai direto para o nosso canal no YouTube. Aproveita para seguir, para inscrever e também, claro, compartilhar os nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem direto do plenário, logo após a sessão plenária. Tem dia ativo, tem sessão ordinária, claro, no início. Os deputados vão utilizar a tribuna. Depois tem título de cidadania sergipana. A Camila Ferezim, que é a técnica da Seleção Brasileira de Ginástica, que treina aqui no estado de Sergipe, a sessão especial marcada para as 11 horas da manhã. É isso. Até mais. Até o nosso próximo encontro.